Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um seminário online mundial. A gente está, pelas nossas contas, aqui é o vigésimo seminário online que a gente já realiza. Então, várias pessoas já conhecem como funciona, mas algumas são novas. Então, eu só queria dar uma repassada aqui na ferramenta de webinar, como funciona. Vocês vão estar, então, ouvindo o que eu e o José Augusto Sapienza vão estar falando. E também vão visualizar a palestra em formato PowerPoint. Vocês podem interagir via chat, vocês podem mandar suas questões por esse quadrinho aqui, que está nessa ferramenta do lado direito. E também podem erguer a mão aqui, isso aqui tem uma opção também para erguer a mão na ferramenta. Então, eu queria agradecer a essa parceria que a gente tem com o LabGIS Extensão. A gente já tem feito algumas ações juntos. Agora, estamos fazendo esse webinar e o José Augusto vai ser mediador de uma sessão no Mundial Connect, em junho. E agradecer ao José Augusto Sapienza, que a gente tem trabalhado bastante junto e que vai fazer a palestra daqui a pouco. Então, a dinâmica vai ser parecida com os outros webinars. Vai ser feita, então, uma apresentação de uns 30 minutos. Logo após essa apresentação, vai ser feita uma sessão de perguntas e respostas. Então, vocês já podem ir enviando as suas perguntas por essa ferramenta de chat. E depois dessa sessão, a gente vai fazer um sorteio. Eu coloquei no chat as informações, um sorteio de uma inscrição em um curso intensivo que vai ter sobre ArcGIS Desktop. Alguns já perguntaram onde vai ser. Vai ser na UERJ, no Rio de Janeiro, na semana de 30 de maio a 3 de junho. Isso é um sorteio só para quem já é assinante das revistas InfoGel e InfoGene SS. Então, quem quiser participar, o link está ali no chat também. É só colocar os dados que a gente ainda vai receber alguns formulários até às 11h30. Quando der 11h30, a gente fecha esse formulário e vai fazer o sorteio online ao vivo aqui para vocês verem na hora quem vai ser o ganhador. Bom, esse webinar vai ser sobre mercado de trabalho, de geotecnologia, sobre formação e atualização profissional. E o palestrante vai ser o José Augusto Sapienza Ramos, que ele é formado em computação, especializado na área de geotecnologias. Trabalha há mais de 10 anos com treinamentos, consultoria e pesquisa científica. Elabora em minhas cursos no LabGIS e Tensão da UERJ. E é pesquisador associado no Laboratório de Geotecnologias da Faculdade de Geologia da UERJ. E além de consultor da Sinapse Geotecnologias. Bom, José Augusto, agora é contigo. Bom dia a todos. Queria, antes de tudo, agradecer esse espaço aí que o Mundo Geo está fornecendo para que a gente possa ver essa discussão. Debater um pouquinho sobre alguns principais aspectos do tema do nosso seminário. E, bem, espero passar um pouco aí a vocês. O que está acontecendo no mercado? Eu tentei fazer uma apresentação, esse assunto é um pouco vasto. Eu tentei fazer uma apresentação que abordasse bem diversos aspectos sobre esse tema. E eu tentei também colocar links de materiais complementares para quem tiver interesse em aprofundar em algum assunto específico. Então, enquanto eu estiver aqui apresentando, esses links irão aparecer nos slides. E, bem, vocês vão, vocês recebem esses links via chat para poder consultar o material depois, etc. Ok? Ao final, eu já vou passar o link da apresentação em PPT aqui, no caso, em formato PDF. Bem, antes de entrar no assunto em si, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando fala sobre geotecnologias é diversas de aplicação. Então, eu exemplifiquei algumas aqui, eu fui puxando na minha cabeça mesmo, montando esse quadro. Então, você tem diversas frentes, é claro que dentro de cada uma dessas frentes, a geotecnologia já tem um certo estado, estágio de maturação. Então, por exemplo, em óleo e gás você tem bastante investimento, em telecom também, energia também percebo bastante investimentos. Agora, em outras áreas como, por exemplo, saúde, você já tem algumas ações, mas ainda não está muito permeada. A geotecnologia ainda não entrou muito nesse tema. Depois a gente volta até para, eu vou falar especificamente sobre alguns desses temas aí, focar um pouquinho mais. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é essa diversidade de áreas. Mas, afinal, até onde, o que a gente consegue tornar espacial? O que a gente consegue botar referenciado sobre a nossa Terra? Aplicativos como o Google Earth, o Bing Maps, o Open Street Maps, eles são exemplos, nesses últimos anos, de como a geotecnologia se tornou popular, como ela está permeando o dia a dia. Então, outro dia mesmo, foi no domingo, agora, eu estava em outro bairro, longe da minha casa, eu queria algum cantinho almoçar, etc., eu fui lá no Google Maps, eu fiz consulta. Então, está muito popular hoje nos nossos carros, smartphones, a gente também tem aí as geotecnologias presentes. Então, algumas empresas especialistas tentam quantificar quanto da informação produzida pelo homem a gente consegue colocar no espaço. Bem, tem alguns números, alguns métodos, eu não vou entrar a fundo nisso, só tem uma consideração básica, que o mundo real, que é onde a gente vai medir os nossos dados, ele é, por natureza, espacial. Só esse argumento, vamos dizer assim, a consideração, no caso, já nos dá uma dimensão do nível de dados e informações que a gente consegue colocar referenciado no espaço. Eu vou ter como exemplo essa enquete, que aconteceu no portal Mundo Jair em fevereiro desse ano, tem esse resultado aí. A enquete perguntou quais dados atuais têm componente. Eu acho que uma discussão também que é bastante pertinente é quais podem ter, que aí você dimensiona um pouco as áreas que as geotecnologias podem permear. Outro ponto importante, que aí já entra bastante na questão das pessoas que atuam nessa área, é que as geotecnologias, por natureza, multidisciplinar. Da mesma maneira que você aplica ela em diversas frentes, a geotecnologia também bebe de muitas fontes. Então, é comum que alguém na área que já está há alguns anos, acabe tendo que muitas vezes meter o dedo em outras formações que não é a sua de berço, a sua de graduação. Então, é comum, por exemplo, que a pessoa acabe tendo que meter o dedo na parte de, por exemplo, estatística, cartografia, computação e algumas outras frentes. Então, é de importância que o profissional tenha isso em mente e saiba que isso, ao mesmo tempo, é um desafio, também é uma oportunidade para que você atue em algumas frentes. Em contrapartida também, as geotecnologias se apresentam com uma chance, uma janela aberta, uma porta aberta, no caso, para diversas áreas de formação também. Então, várias áreas podem ter as geotecnologias como áreas de mercado. Então, a gente entra na nossa primeira enquete, eu queria que aí vocês respondessem. Qual é a área de atuação de vocês? Eu entendo um pouco mais o público. Também, a gente se conhece um pouco mais. Ao final da enquete, o resultado já vai ser exibido na tela de vocês. Bom, já está aí disponível a enquete sobre qual é a sua área de atuação. As opções são empresa privada, órgão público, organização não governamental. E algumas pessoas podem trabalhar em mais de uma área. Ou então, se é estudante, sem fazer estágio. Se alguém faz estágio, pode indicar se é empresa ou é órgão público. A gente já tem aí mais de 80 pessoas, 80% já votou. Vamos deixar mais uns 5 segundos aí para ver se a gente chega nos 90%. Acho que agora já dá para a gente fechar a enquete e compartilhar o resultado. 38% em empresa privada, 33% em órgão público. Depois vem estudantes que não estão fazendo estágio ainda. E mais de uma área, 12% e ONGs, 3% só. Estou vendo aqui. Ok. Bem, um pouco, mas bem misto. Apesar que, não é mesmo, parte já são pessoas que já estão na área, já engajadas, já no mercado. Ok. Bem, continuando então. Alguns números sobre mercado. As geotecnologias em 2008, infelizmente, o nosso mercado aqui no Brasil carece de estatísticas mais atuais, mais vastas, mais completas. Mas, eu não vou entrar em todos os resultados, está aí o link, o link que vai ser posto no chat, vai ser em breve. Vocês podem ver aí a pesquisa com mais resultados. A gente tem, em 2006, 2007, a gente tinha aí um crescimento de 9%. Em 2008, estimava-se o crescimento de 20%. Estaria bem acima do PIB daquele ano. E, o mais interessante, no caso, seria o gráfico. Esse gráfico daqui, botando aí o marcador, onde divide a receita do mercado em três áreas, em vendas de software, em vendas de dados, serviços, onde se concentra exceção de imagens, satélites e afins, naquela época, principalmente. E 44% de serviços, onde nesse 44% estão a maior quantidade de vagas e de possibilidades na nossa área de geotecnologias, por exatamente ser parte de prestação de serviços, execução de objetos, para grandes empresas, etc. Então, esses 44% estariam concentrados, maior percentual de vagas.